Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hunt, e é o seguinte, hoje, rapaziada, eu estou indo na casa, mano, do Rezende, isso mesmo, gente, por que, Léo, você tá indo na casa do Rezende? Se liga. Rapaziada, é o seguinte, eu comprei essa Porsche 992 do meu amigo Rezende Evil, acreditem vocês ou não? Sem querer, né, mano? Sem querer eu comprei essa Porsche, rapaziada, é do Rezende, mano, na hora que eu fiquei sabendo disso, eu não acreditei, eu vi vários comentários de vocês inscritos, mano, eu vi vários comentários de vocês, mano, falando que essa Porsche era do Rezende, Eu fui mais a fundo pesquisar, e é verdade, tá ligado? O que que eu fiz? Peguei meu smartphone, liguei pro Rezende e falei, Rezende, eu acho que eu comprei a sua Porsche, mano, a sua antiga Porsche, né? Aí ele falou, mentira, eu vendi pra um cara mó longe, aí eu falei, mano, eu comprei ela lá em Balneário, aí ele falou, quero ver, mano, então eu tô indo na casa dele agora pra ver se realmente a Porsche é. Se bate, se bate, né? Vamos ver, não, se bate não, não pode bater, tá louco? Não se bate as falas, as conversas. Entendi. Cheguei! Ah, é seu? Essa é a dúvida que eu vim tirar aqui com você, meu parceiro? Era seu, agora... É meu. Caraca! E aí, como que você tá? Boa, né? Só na boa, né? Como que você tá? Caraca, mano, eu tinha escutado os boatos, e era verdade. E era verdade, eu também. Vou entrar, vou entrar. Nossa, mano, chegamos aqui na casa do mestre dos magos. Velho do céu. Que casona, velho, nervosa. Gostei. Para de comentar no meu chiclete, é o quarto vídeo que você tá comigo que você tá comendo chiclete. E aí, Neu, como que você tá? Da hora, hein, mano. Tô bem, sete. Muito bem. Falando tempo, mano. Falando tempo. E aí, negão? Não, tá bom. Você tá maluco, velho. Tá rendendo. Prestou muito? Hã? Prestou muito? Como foi o final de ano? Um pouquinho, mano. Pô, eu fui pro Balneário, só pra férias, e comprei essa Porsche, e eu descobri que é a sua. Caraca, mano. Mano, e eu não tava gastando. Tava lá em Balneário, velho. Em Boca Mafra? Em Boca Mafra. O que que aconteceu, mano? Eu acho que eu vendi pra... Eu nem lembro onde que eu vendi, mas eu vendi pra cá, eu acho. Depois eu mandava pra lá. Eu vendi direto pra lá. Não sei. Eu quero... É isso que eu quero saber. Não, foi lá. Ficou lá. O carro da McLaren. Foi quando eu troquei a McLaren. Verdade. Nossa. Coronado chegou aí também? Mano, o carro é realmente dele. Ele é o último dono do carro. É mesmo a placa, tudo. Foi um dos primeiros a lançar um carro desse aqui, não. Foi, mano. Foi, né? Pior, foi quando chegou. Esse carro chegou numa garagem que tem aqui. O carro tava, acho que com... Sei lá, 70 km. Eu lembro que era o bagulho da sub-usine. Ninguém tinha visto ele. Nossa, na hora que liga o carro, o dia... Lembra que o dia eu fui lá na sua casa, na sua antiga casa de gravação? Você passava em frente à nossa casa, não é? Aí o Renato tinha uma Porsche azul. É. E a gente foi lá fazer uma coopção. É mesmo? Entre a Porsche. Aí eu tava nesse vídeo, mano. E eu re-assisti esse vídeo. Aí eu falei, caramba, mano. Eu tava no vídeo naquele dia. E essa Porsche hoje é minha. Mano, real, velho. Mano, eu vou colocar um trechinho. Ó, editor, coloca um trechinho do vídeo. Vai ver? Do Renato, mano. Entre que nós fizemos uma competição. Entre a Porsche do Renato e essa Porsche. A chave dele não é nem mais te colocar, né? Não, não. É a sua presencial. A tua te colocar? É, a minha te colocar ainda. Ah, 2015, né, nego? Acho que é a partir de 2016 que tinha essa tecnologia. Tem um negócio em roda pra ligar? É, tem roda. Ah, aqui, ó. Parece o lixificador da minha mãe. Mano, olha aqui, galera. O câmbio dele já é diferente. Lembra bastante a AMG do Renan. O painel, que é coisa linda. Eu vou ligar ele aqui. O diferencial desse carro é o som do turbo funcionando. Vocês vão perceber, ó. Você vem aqui. Ó, ele vai ligar o painel, ó. Digital. Mano, todo digital. Isso que eu achei louco, mano. Lembra muito o Auto TT. Lembra do Auto TT? É, pior que o Auto TT lembra muito, mano. É verdade. E aí, ó, tipo assim, ele pega e ele vê quem que tá dirigindo, entendeu? Aí você pegar e ligar o carro, o volante já se ajusta a você, o banco já se ajusta a você. Ah, legal, mano. É muito doido isso. É. E o da hora desse carro aqui é esse daqui, ó. Ah, é o botãozinho do... Vamos dizer, ele aumenta o turbo, isso. É, dá tipo maneiro. Vamos dizer, o turbo trabalha com 800 gramas e aí começa a trabalhar com 1 kg. Tipo isso, esse botão aqui. Liga aí. Mano, foi muito tempo. Foi muito tempo. Lá na... Lá onde a gente morava mesmo, né? Nossa. Lá na onde a gente morava. Não! Mas tava vindo. A gente colocou os caras na garagem. E lembra que eu pus um juiz? Aí eu fiquei entre essa Porsche do Renato e eu queria falar dessa Porsche, mas a do Renato era puxando saco. Mas ele curtiu tanto a Porsche que ele comprou. Aí, ó. Mano do céu. Eu não sei como não gostar, mano. É, feio. O bagulho é muito lindo. Deixa eu ver, mano. Entra aí, entra aí. Eu tô muito tentando. É igualzinho como você quer. Liga, dá um aceleradinho. Que louco, mano. Velho do céu. Ô, é muito louca, velho. Muito. Sério. Ô, na hora que eu ligo ela e ela tem umas viewzinhas de manhã, é surreal. Ô, eu fiquei sabendo, rapaziada do céu. Olha o que eu fiquei sabendo. Eu achei o seu vídeo que você tinha dom pipe nela. É, eu tinha dom pipe. Ih, ela não tá com dom pipe. Cadê esse dom pipe? Ih, caraca. Agora você me pegou, né, mano? Você vendeu com dom pipe e a loja tirou? Não, eu tiro dom pipe. Você tirou dom pipe? Então você tem ele ainda. Tá comigo, mano. Vou te falar a real. Tá comigo. Tá com ele. Já veio. Já veio fazer negócio. Mas sim, já vamos fazer negócio. Vamos fazer um negócio aqui. Mano, eu tenho um vídeo... Pera aí. Eu tenho um vídeo muito incrível pro seu canal, mano. Como? Deu um presente magnífico pro meu amigo. Mano, é uma amiga. Não, obrigado. Cara, não, pode escrever. Não, é pior que eu não lembro nem quando eu paguei aquela porra, mano. Ah, deve ser uns quatro. Os quatro? Dois então. É, uns duzentão. Tá louco, Thiago. Dá pra você ver me ajudar, cara. Eu vou te ajudar. Mas o down pipe, o down pipe, ele é só pra... Pra aumentar os cavalos. É só pra... Aumenta pouca a proteção e o barulho, que legal, entendeu? Quando o good start dele tá como? Mano, tá pouquinho. Tá pouquinho? É. Cara, deixa eu te falar. Para que liga ele. A hora que você ligar o... A hora que você colocar o down pipe e ligar ele, mano, vai ficar um barulho. Mas ligou uma vez no autódromo. Lembra? Que você fez uma volta? É, é muito barulho. Cara, mas é um barulho assim, muito alto. Eu vou perguntar pra você, você realmente vai querer isso? Quero. É. Mano, eu quero bagunção cana. Tô quase interrompado nesse escape cortando. Você viu do Renato? Cara, eu ouvi ainda, mano. Cara, o bagulho é lindo também. Nossa, é louco. Qual que é? É, lava orange é a cor e a dele é a carreira S. Caraca, né? Então, toque, bonitão. É nervosa. Mas agora... Vocês compraram junto? Compramos um lugar? Não, é louco. Não, é louco. Que massa. Ah, também lá? Isso é louco, nosso cara. O Renato, o Renato, o cara tá milionário, mano. Os caras tão patatas. Os caras chegam na loja. Gastam um milhão e meio, milhão e sei lá quanto em carro. E é isso. Não foi, não foi. Ó, eu fui de férias. O Renato foi pra comprar o carro dele. Beleza, fui acompanhar. Queria ver uns carros legais. Aí, mano, eu tinha o Camaro e um Jaguar. Aí, ele falou pra mim vender os dois e pegar um carro só. Porque eu também não consegui usar os dois carros. Ficava um com poeira e um usava. Aí o outro não usava. Quem? Ah tá, eu vi uma outra coisa aqui que a galera de Londrina não dá pra ver se saiba. O quê? Resolviu o Pera. Nossa. Ó, chegou o Babá aqui, ó. Caramba, você não é desses não, viu? Você não é desses. O Leão falando é o Pera. Caramba, valeu. Caramba, olha o recente, chegou a espumar a boca. Olha, olha. Fiquei até meio meio de vergonha. Nem é sexta ainda, calma aí. Caramba, não, mas vamos fazer um negócio, vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar onde tá o downpipe, mas tá comigo, eu lembro que a hora que fui vender, eu lembro que eu tirei e tal, tá aqui, eu só não sei onde que tá, mas eu vou achar e aí a gente faz um rolo. Um bem bolado. Um bem bolado. A gente faz um rolo, da hora. Nossa, e esse V10 aí? Não, isso aqui eu vou, aquilo eu só tinha R8 também, meu senhor, rapaz. Cara, eu quando saí da McLaren eu até falei, tipo, mano, não... É, mano, aquela McLaren, eu preferi o R8 do que a McLaren. Cara, o R8, é que eu sou muito fã de R8, mano. Não sei porquê, mas R8 é muito massa. Mano, esse carro aqui é muito lindo, velho. É, eu vou pegar a chave lá, vou ligar aqui o carro. Não, porque é nervoso. Pega lá. Ó, o residente pegou a chave do carro lá. Ó, vamos ver. Liga aí, meu parceiro, vamos ver. Mano, deve ser muito alto, mano. E ainda o carro tá desligado faz tempo, vai... Ó. Mano do céu, ó isso aqui. Ah, lá, velho. Não, parou. É, eu tô correndo no mercado. Se eu colocasse um downpipe, um negócio aqui, ia ficar louco, eu acho. Não, ia fazer muito barulho. Ó, esse carro por dentro é muito bonito, hein, velho. Louco, né, mano? Você tá maluco. Esse botãozinho aqui, velho. Esse botãozinho aí. Dá um negócio de, sei lá, carro de corrida, tá ligado? Com certeza. Mano, que bagulho, louco, velho. Olha isso aqui. Tiago, olha seu R8 aí, mano. Ah, eu tô apaixonado. Seu futuro R8 aí. Você tá louco, velho. Mano, olha isso aqui. Meu parceiro do céu. Nossa senhora. Mano. Ô, louco. Tá sensacional. Rezende, vem pra mim, Rezende, não sei, mas não sei. Nossa, 20 e 30. Eu quero vender, eu vendo. Você tá vendo o downpipe e o carro, velho. Você tá vendendo uma barata, Rezende. Ah, daí você me quebra, parece. Aí você me quebra. Ele corta. Não, eu vou pra, sei lá, mano. Nem sei, tá ligado? Tipo, só quero trocar porque o lance é que vai desvalorizando, né, mano? Aí se você deixar muito... Ô, louco. É, eu também, ó. Eu acho que tá valendo uns 1.300 isso aqui. Quanto que você pagou isso aqui? Paguei 1.600. 1.600? 1.600. E hoje vale mais ainda? Não, tipo assim, hoje eu não sei quanto que vale. Deve tá valendo 1.600. 1.600? É. Mas assim, eu coloquei, por exemplo, coloquei só por colocar. Ah, você colocou a venda? É, coloquei a venda quando eu comprei. Ah, entendi. Aí... Eu tenho que fazer isso também com meus carros. Sabe por quê? Porque toda vez que eu compro um carro caro, aí eu vendo na loja por 10 vezes menos. E esse é o lance? Isso me dá pra puta. Porque assim, mano... Que raiva. O lance é que parece que todas as vezes os meus carros não valiam nada. E na hora que você comprar valia muito. Ah, eu comprova muito. Aí eu falei, mano, então fica tão grande. Eu vou pegar o negócio e eu vou mesmo eu colocar. E se alguém mandar proposta, beleza. Aí eu mandava umas propostas lá. Aí tipo, era 1.700, 1.730 e tal. Mas aí, como... É isso, mano. E você acaba vendendo ali? Você vende se quiser. Se não, você vai lá e coloca. O cara vai te mandar 1.000. Olha, o quanto que você pagou nessa Porsche aqui? 992, na época que você comprou. Na época que eu comprei? Faz tempo, mano. Porque eu vou falar o quanto eu paguei. Eu acho que você vai ficar de cara. Cara, faz... Eu não lembro. Faz uns dois anos já, né? Faz uns dois anos. É, uns dois anos. A gente tava na outra casa ainda. Um ano e pouco. Mais, talvez? Não sei. Enfim, eu acho que eu paguei aqui, mano. 650, 660. Eu achei que era 100 mesmo. 650, 660. Não, o Leu pagou um pouquinho mais só. Tipo, 400 mil a mais. Quanto eu pagou essa? 940 mil. É, mas a tabela dela subiu, tá? 800 e pouco, né? Todos os carros subiram, né? É, todos os carros subiram, mas eu paguei 940 mil. Vou te falar, esse carro aqui é bom pra caramba. Não quebra. Porque, mano, ele não desce o preço, mano. Não. Todos os carros, juro. Todos os carros que eu comprei, todos. Não, eu tô vendendo, né? Eu perdi dinheiro. Não, eu tô vendendo. Menos o Porsche, né? Esse carro eu vendi pelo mesmo preço. Eu acho que eu vendi ainda uns 20 mil a mais, tá ligado? Não, a única coisa que me fez vender o meu Camaro e o meu Jaguar pra comprar esse carro aqui é porque o meu Jaguar eu comprei ele por 360 e eu vendi ele a, tipo, quase 400. E o meu Camaro eu comprei ele por 360 e eu vendi 380. Entendi. Então, eu ganhei dinheiro com meus dois carros, aí eu peguei ele. Mas o cara tá ganhando 10 vezes mais. Aí eu pensei, você tá piado? O cara ganha 100 mil no Porsche, olha que vem. Fácil. Então, e outra, né? Esse aqui já foi do Resendão, irmão. Ah, mas... Eu não sabia. É por isso que o carro tá... Agora desvalorizou o carro. Nego. Ó, brigadão, mano. Só vim tirar essa resenha aqui. Obrigado por ter me convidado. Eu liguei pra ele hoje, mano. Eu falei, Resend, eu acho que o meu carro que eu comprei é seu. Eu vou levar aí pra você ver. Ele falou, mano, cola aqui, eu tô de boa. Então, já vim aqui. Eu tinha escutado a galera falar e tal. Porque a gente tem bastante amigo em comum. Só que a gente não... Tipo... Não se tromba muito, porque ele mora longe pra caramba, mora em outro lugar. Já chamou ele pra ele aí, que não vai. É ele. Ô, Resend, essa casa aqui é gigantesca. Falei, vai lá. A nossa casa é quase igual também, tá? Eu fico convidado. Ela tem um lago, tá? Uma casa de seis, né? Ô, vai lá em casa. Três, né? Leva seu carro lá. Leva seu carro lá, tá convidado. Vou levar lá, vou levar lá. Vou lá pra gente fazer um churrasquinho. É, de boa. Ó, aquela. Aquela, aquela. Aquela, aquela. Lembra daquela vez que ele foi na casa antiga, mano? Foi mó legal. Ah, o Thiago saiu virado de torto pra casa. Eu lembro que eu fui de Uber e... Não lembro mais, mano. Eu só lembro que ele deu um pau no boquinha, velho. O Resend... Se ele voltar, ele voltou. É verdade, você brigou com o Botinho. É verdade, mas brincou de lutinha. Nossa. Que engraçado. Foi nervoso. Mano, nós temos que resenhar mais assim, velho. É mesmo, mano. Demorou? É nóis. Eu dar um pipe, eu vejo certinho. Não, eu vou te cobrar sempre. Até porque você não vai fazer nada com aquele downpipe. Eu vou usar. Ele tá querendo desvalorizar um downpipe. Ele tá querendo ganhar um downpipe. Não, não. Se você quiser gravar um... Mas é bom, você lembrou que eu tenho um downpipe. É, ué. Se você... Mano, você nem ia vender aquele downpipe. Eu compro ele de você. Fechou. Baratinho? Fechou, já é. Demorou? Já é. Valeu, nego. Valeu, obrigado pela recepção, de verdade. E é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, valeu, Resendão. Todo mundo que veio, Thiagão. Coronado, ninguém liga pra ele. Ah, coitado. Valeu, falou. Fui. Fui.